Então, ele é pra fazer jogos 2D, né? A gente só vai conseguir fazer jogos 2D nele. Tem uns detalhezinhos de jogo 3D, mas é somente mais uma curiosidade do que uma coisa que você vai realmente atualizar nos jogos. A página da empresa, do Constru, tem muita coisa muito boa, tem muito tutorial bacana, tem um fórum bastante ativo. Então, se vocês forem em cira.com, é a empresa deles. Lá, vocês podem baixar essa mesma versão do Constru que a gente tá aqui, a versão gratuita. A versão gratuita, ela tem algumas limitações, no caso, as mais importantes são 100 linhas de código, então não dá pra fazer um jogo muito sofisticado nele, a gente vê o caso se batendo. Tem como a gente contornar isso, por exemplo, ah, eu quero fazer um jogo com 10 fases, mas quando eu fiz 4 fases, acabou as linhas de código. Aí, no final da minha quarta fase, posso colocar um link lá, ele carregar outro HTML, que no meu caso vai ser outro arquivo do Construct, que vai ter outro projeto, então vou fazer dois projetos separados pra poder fazer, ele que é baratinho, né? Então, 100 linhas de código, outra coisa, 4 camadas. Então, normalmente, quando a gente tá fazendo o jogo, a gente vai ter uma camada de cenário, uma camada com os elementos de interface, uma camada, talvez, com o background, uma camada com os personagens principais, e se você precisar colocar outra camada, ele não deixa. Só deixa você trabalhar com 4 camadas. Efeitos gráficos, né, de explosão, não sei o quê, ele também só deixa você fazer duas, com um filtro de imagem. Mas, normalmente, eu dou essa disciplina lá no curso de jogos, a gente não se bate, não se mexe inteiro com esses limites. Geralmente, dá pra fazer um jogo bacaninha, de plataforma, ou visto de cima, sem se incomodar com isso. A versão paga dele, eu acho que é 120 dólares, é menos de 200 dólares. Pra quem vai trabalhar com jogos, pra quem tem interesse, realmente, ter alguma coisa publicada, eu digo que se você não pretende ganhar 200 dólares trabalhando com o jogo, pare e vá fazer outra coisa. Então, se você precisar, né, veja o que dá pra fazer na versão grátis, e se precisar, compre a versão paga dele. Então, só pra dar um toque, aqui na parte de tutoriais, tem um tutorial muito bom, inclusive, vários deles já publicados em português do Brasil, na TBR. A comunidade brasileira, no site, tá tão forte, que o pessoal disse que quando for lançar o Construct 3, vai lançar com suporte pra russo e pra brasileiro, português do Brasil. Então, vai sair em inglês, russo e português do Brasil. Se vocês lindos, vai vir o Construct 3. Tem um monte de coisa muito bacana aqui desse projeto, dessa área. O Construct, o contrário, é muito interessante a parte de fórum deles. Lá em cima tem muita coisa muito boa, particularmente, 80% das minhas dúvidas é tirada nessa seção aqui, como é que eu, Aldo Ai, ele tem um FAQ aqui com um monte de coisa. Ah, e se eu quiser fazer um jogo que o cara sobe cordas? Beleza, tem aqui, tá, tá, jogo de cordas. Ah, e se eu quiser saber um jogo que o cara arrasta objetos por eventos? Ah, se eu quiser fazer um jogo que um rastro pra trás do personagem? Tá aqui. Ah, e se eu quiser fazer... Bom, tem um bilhão de coisas aqui diferentes. Aí tem, obviamente, jogo de plataforma? Fórum, aí tem uma coisinha aqui. Jogo de RPG, mover objetos, jogos sométricos. Então tem muita coisa bacana já feita aqui. Todos eles com o link pra o site do fórum, pra a página do fórum que tem essa diferença. Mostrando aqui algumas das coisas que dá pra fazer com o Construct. Então esse aqui eu acho um dos melhores. Exemplos. Corrida. Porque o pessoal conseguiu gerar com... Opa, beleza? Vou colocar lá na frente, se eu for a gente ver uma imagem dele. Esse aqui é um joguinho de corrida. Ah, tá aqui, pronto. Então o gráfico dele é assim. Uma nave gigante. E a sua navezinha correndo por esse labirinto. Tem outras visões aqui, né? Então, junto com esse nível dá pra fazer no Construct. Jogos de plataforma. Nesse caso aqui, o personagem, ele... A gravidade do personagem muda a medida que ele vai andando. Ele vai andando na tela, ela vai girando, vai tendo outras perspectivas, né? De onde você tá. Bem bacaninha, mas fica dele também. Bom, depois tem uma fuçada aqui. Vou voltar lá pra... Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou fazer um jogo de plataforma. Carinha andando de um lado pra outro, pegando uma moedinha, contando o ponto. Chegou na bandeirinha, acaba a fase. Caiu, morre. Começa o cenário de novo. Beleza? Isso a gente vai fazer. E eu gostaria que todo mundo que vai participar da... Quer dizer, bem, vai treinar mais. Desse uma olhada no tutorial de... Se você quiser aprofundar, nem construa. Tutorial de jogo de cima. Tem um Ghost Shooter ali que é muito bom. É o primeiro tutorial do Construct que tem lá na frente. Essa tela aqui é a tela de abertura do Construct. Vocês podem fechar aqui esse Start Page. E aí, também, com ela aberta pra ficar assim. No Construct, do lado esquerdo da tela, a gente tem propriedades. Então, qualquer coisa que a gente clique, vai aparecer as propriedades dele do lado esquerdo. Do lado direito, tem duas abas muito importantes aqui. Que são a de projetos e a de camadas. Beleza? Eu acho que se clicar duas vezes, ele arranca uma dessa. E pra colocar de volta, é meio dificilzinho. Mas eu só não tô fazendo aqui, porque eu sei que alguém vai acabar fazendo isso. E pra não ficar muito desesperado. É normal, né? Então, só deixar aqui separado, né? Poder ter colocado ali, ela. Junta com aquela que ela é lá de cima. Então, leia esse projeto. Eu vou pedir pra alterar as abas aqui quando eu precisar delas. Aqui embaixo, a minha seleção de objetos. E aqui, é o meu cenário de jogo. Todo mundo pode ir lá em arquivo. E pedir pra novo. Aqui já tem uma coisa que é muito boa do Construct. A gente vai usar esse primeiro, mas deixa eu mostrar aqui rapidamente, pra baixo e pra baixo. Tem vários templates. Por exemplo, se eu quiser fazer um jogo de plataforma, eu posso abrir esse template. E aí, se eu der um F5, eu já tenho ali um personagenzinho que eu ando de um lado pra outro. Pulo nesse negocinho aqui. Algumas plataformas eu atravesso pela parte de baixo, outras não. Se eu cair aqui, eu desce. Então, ele já tem um monte de template pré-feitos pra gente dar uma olhada. Então, tem jogo de plataforma, jogo de tiro misto de cima, jogo de corrida, jogo de Angry Birds. Tem um monte de coisa que você já pode dar uma olhada ali direto. Mas a gente vai fazer esse primeirão. Então, o novo. Primeirão aí mesmo. Pode dar abrir. Se você segurar o Ctrl e usar a rodelinha do mouse, ele vai dar zoom pra um lado ou pro outro. Pode deixar um zoom pra ver mais ou menos essa parte branca inteira por enquanto. A parte branca inteira é a sua cenário do jogo. E o pontilhadinho ali é a sua janela do jogo. Então, por exemplo, num jogo tipo Mario, eu tenho um cenário bem comprido. Só que minha janela é pequenininha. À medida que eu vou andando, ele vai deslocando aquilo ali. Então, é só pra dizer que tem essas duas coisas. Pro jogo da gente, a gente vai deixar por enquanto assim mesmo. Não vai mexer nada disso. Do lado esquerdo aqui, assim que eu abrir. Ou se eu der um clique aqui na tela, por exemplo. Podem dar um clique simples aí na parte branca. Do lado esquerdo, tá mostrando as propriedades do meu layout. Qual é o nome dele. Qual é o event sheet, que é a parte de programação que tá associada a ele. Tem várias páginas de programação. O que é quando tá de boa. Aqui em cima, quando eu mandei criar um arquivo novo. Ele criou essas duas coisinhas. Layout é onde eu vou desenhar. E event sheet é onde eu vou programar. Se acontecer de você fechar uma aba dessas. Se eu fechei essas duas aqui. Mesmo assim, meu projeto não tá fechado. Eu só fechei a visualização dessas coisas. Elas continuam aqui do lado. Podem clicar na abinha aqui, projetos. E vocês vão ver que tem layout e event sheet. Então, quando dá dois cliques em layout. Ele voltaria pra cá. Dois cliques em event sheet. Ele voltaria pra cá. Só pra não esperar se fechar antes. Do lado direito. Então, lá em layout. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um personagem pra mim. Então, clico no botão esquerdo na tela. Mando inserir objeto. Aqui tem uma porrada de coisa que eu posso inserir. Algumas relacionadas a dados e guardar esses dados. Outras a controles. Botão, caixa de texto, não sei o que. Mas a gente quase sempre vai usar mais isso aqui. Geral. Então, no geral. Eu posso inserir um texto. Uma fonte de sprite. Esse é o que a gente mais vai usar. O sprite dele, personagemzinho ali. Pode dar um ok. Mandar inserir. Ele vai perguntar. Qual é o layer que eu quero inserir. É o layer 0, por enquanto é o único que eu tenho. E aqui você pode desenhar o seu bonequinho. Então, podem selecionar a ferramenta que vocês quiserem. Eu vou fazer um personagemzinho assim. Tá meio desesperado aqui o meu personagem. Eu já não travo o outro. Beleza? Então, esse é o personagem do meu jogo. Logo que a gente criar. Vocês podem fechar. Depois criar um personagemzinho assim. Vai ser um jogo de plataforma. Então, eu tô vendo ele do lado. Se eu clicar aqui em fechar. Ele deixa o meu personagem lá na tela. Eu posso alterar o tamanho dele. Tá aqui, revirmente. E se eu segurar o shift. Ele altera proporcionalmente. Eu posso dar um ponto e dar um zoomzinho ali pra ver melhor, né? Tela. Beleza. Então, esse carinha vai ser mais ou menos o meu personagem. Vejam o tamanho que eu coloquei ele em relação à tela, né? Então, eu tô imaginando aqui que ele vai ser 1, 2, 3, 1 quarto. Um pouquinho mais que 1 quarto da tela. Então, só pra ter uma ideia assim. De quanto na hora que ele der um pulo. Quanto alto ele vai. Quero que eu consigo ver no cenário. É porque se você deixar, às vezes, muito grande assim. Na hora que o cara der um pulo, ele vai sair, né? Da tela. Então, deixa ele menorzinho. Tá ali meu personagemzinho. Eu não sei desenhar melhor do que isso. E pra mim é bom. E eu acho que pra vocês é bom também. Porque ele diz que nem bom. Se esse cara é professor, ele tá fazendo esse tipo de desenho. Eu consigo fazer qualquer coisa. Então, a ideia é que ele trabalhe com esse tipo de arte mesmo. Até pra gente começar a pensar na parte de programação, mágica, na parte de arte, por enquanto. Agora eu vou desenhar o chão. Então, inseri outro objeto. Sprite também. E aí, você pode usar a ferramentazinha de balde ali embaixo. Vou colocar um chão de lava. Fechei. E eu vou alterar o tamanho disso aqui pra ficar aqui na parte de baixo da tela. Lembrando que ele tem que estar dentro desse compilhadinho. Senão eu não consigo ver nada. Se eu não consigo ver o que tá acontecendo. Se eu deixasse aqui, ele não ia aparecer na minha tela. Então, deixo ali dentro. Então, por enquanto, esse é o meu chão e esse é o meu personagem. Como eu não dei comando nenhum, nenhum comportamento pra eles, eles não vão fazer nada. Até eu dizer que esse personagem, que aí vocês já podem ver que ali do lado esquerdo, cada vez que eu clico em um deles, aparecem as propriedades daquele objeto. Beleza? Então, no personagem, eu vou vir aqui nessa partezinha de behaviors do lado esquerdo. adicionar behavior desse linkzinho azul aí. E vou clicar de trás dessa tela. Se alguém se perder, por favor, já levanta a mão. Arthur, peraí, não entendi nada. Volta um pouquinho. E aí eu vou clicar naquele sinalzinho de mais pra ele adicionar um comportamento novo. O comportamento pro personagem vai ser o de plataforma. Tá lá embaixo. Poder adicionar. Pode mandar fechar. Se você mandar rodar o seu projeto agora, lá em cima, Run Layout, vai clicar naquele playzinho lá em cima. O carrinho vai cair pro infinito, né? Porque a gente não disse que o chão era sólido ainda. Então, se eu der um F5, eu vou colocar um carrinho pra cada dele. Volta lá. Agora a gente tem que adicionar o chão e adicionar um comportamento pro chão, dizendo que ele é sólido. E aí eu posso chegar lá em cima da play. Em vez de play, se você quiser apertar F5, é a mesma coisa. Beleza. Todo mundo já tem um personagenzinho que anda aí pela tela. Tem uns comportamentozinhos esquisitos, mas já eu aviso por quê. Tá acontecendo. Beleza. 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 Beleza.